Os melhores vídeos do 5 Alguma Coisa 5 coisas que acontecem em um estádio de futebol 1. Chuva de granito Hum, acho que vai chover 2. Saco de mijo Saco de mijo! Saco de mijo! 2 por 10, 1 por 5! Ah, 1 pra mim, por favor! 3. Ola Ei, esse *** fez ola! Porrada nele! 4. Juiz Ei, ei, juiz! Você é o filho da ***! Não fala ***! É, é! A sua mãe é uma ***, Camila, ontem! Não fala ***! A minha mãe já morreu! ***! Mesmo assim, e ainda trouxe ela aqui pro jogo pra ficar de mão dada comigo, ó! 5. Shows Está na hora 5 a 0! É, então parece que hoje não foi o dia de sorte de vocês. A quem vocês atribuem esse pra cá? 5 lugares estranhos pra achar pokémons num Pokémon GO! 1. Hahaha, belos Voltorms! 5 Nossa, quantos miaus! Uou, belo Caterpie! 5 motivos para ter barba. 1 2 Você é muito novo para ter essa vaga, nem adianta deixar o currículo. 2 semanas depois. Ah, você parece maduro e confiável, está contratado. 3 Cuidado com esse anel, ele é do mal. Quem diabos é você? Eu sou o Gandalf, o mago. Cala a boca, você só é um homem de vestido. 4 Que coisinha mais fofinha, posso fazer uma trancinha? Ai, machuquinha! 5 Você jamais irá me vencer, eu sou um Deus! Não! Não! 5 motivos para não ir ao médico. 1 Bem, eu tenho uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que realmente eu não sei o que você tem. E qual é a boa? A boa é que provavelmente vão descobrir na autópsia. 2 Pelos seus exames, infelizmente, você só tem 2 semanas de vida. Bem, já que eu vou morrer, eu quero confessar. Eu sou gay! Meu Deus, João! Desculpe, você disse João. Ai, eu troquei os exames, eu achei que era José. João, a sua saúde está perfeita. 3 Então, qual o problema? Ai, doutor, isso é tão constrangedor. Não se preocupe, você pode falar qualquer coisa. Está protegido pelo sigilo médico-paciente. Hum... É... Então tá bom. É que eu estou com uma batata enfiada no rego e eu não consigo tirar de lá. Hum... Entendi. Pera aí, só um minutinho. Aí, galera do Snap! Olha aí, mais um caso de batata no c... Ai, vamos fazer uma colheita. 4 Márcio, pode entrar. Então, doutor, essa minha perna tá aqui, tá inchada, ela tá meio podre, assim, meio verde, assim, tá estranha... Virado! Próximo! 5 Ah... Escuta aqui, você tem o telefone lá daquela enfermeira? É claro, pera aí... Hum... Ups... Mas que p*** é essa? 5 problemas de não saber falar inglês. 1 Uuuuh! Don't want a soft dick, man! Don't want... Ai, amor, eu sempre penso em você quando toca essa música. 2 2 Would you know my name? Me passou o olho no... 3 Hello! What can I do for you? Eu... Eu querer comprar roupa! Rope! Sabe Rope? Onde tá Rope? Eu quero Rope! Ah, ok! Rope! 4 Oh my god! Me puxa! Puxa-me! Puxa-me! No, man! No! Me puxa... Puxa! Puxa-me! 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 5 Bem, vi aqui no seu currículo que você é fluente em inglês. Então... Do you want to work in this company? What are your life goals? Eh... Well... Yes! Uh... What? Uh... I like potatoes! The book is on the table. My name is... Ale... Alessandro. 5 Problemas de ser viciado em jogos. 1 Eu sei que é normal a noiva atrasar no dia do casamento, mas nunca vi tanto tempo assim! Ai meu Deus, um Pikachu! 2 Ah... Você quer alguma coisa, amor? Claro que não, amor! Pode deixar que eu limpo toda a cozinha sozinha enquanto você fica aí jogando seu jogo inútil. Ai, obrigado amor! 3 Bem, se eu vou ser seu chefe, eu preciso saber mais sobre você. Me fale sobre seus talentos, porque eu devo contratar você e não outro cara da recepção. Pfff! Aquele noob! Eu matei um chefão recentemente e ele nem tem culhão pra matar um chefão! É da polícia! Um cara acabou de confessar um crime aqui e ele mata chefes! 4 1 1 1 1 2 2 2 3 3 Eu já falei várias vezes pra você! 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 Ai, meu Deus! Nunca vamos achá-lo! 2 Falta de coordenação motora! Nossa! Como eu sou boa nisso! É muito fácil! É... 3 Ataque emotivo! Você nunca lava louça! Sempre sou eu! Eu sou escrava dessa casa! Tá bom! Tá bom! Eu vou lavar a louça! Quer dizer então que você admite que eu sou escrava dessa casa? É... Não! Não! Eu só quero ajudar! Aham! Já sei! Ajudar, né? Aham! Agora não precisa mais! Deixa que eu lavo aqui! 4 4 Dificuldades com matemática! Nossa! Essa bolsa tá muito cara! Oba! Promoção! Me dá teu cartão aqui, marido! 5 Reativar a memória remota! Sabe, amor... Eu... Tava aqui pensando... A gente podia passar na loja de tinta e pintar esse teto rachado! Aquela loja que fica na frente da esquina lá da padaria, sabe? Uh! Meu Deus! Aqui trabalha aquela p*** que você olhou pra puta no passado! Bem no Natal, quando a gente foi comprar pão! Ai, que ódio daquela p***! Eu te odeio! Falta de respeito isso! Nunca mais eu vou poder ir naquela padaria! Vai tomar do seu c***! Bom dia! 10 pães! Aqui está a senhora! Obrigado, querida! Pegoada! 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 Legenda Adriana Zanotto